E aí E aí Ura A mulher é que a velha, não seja terrível aqui da guerra Não é terrível aqui da guerra É a más contra a ter Rú Más contra a ter Rú Más contra a ter Rú E aí É a más contra a ter É uma música Obrigado.